Olha o que ele disse agora, o mundo só tem dois caminhos nos próximos anos, uma grande guerra ou uma nova pandemia. Previsão sombria, algumas perguntas que tiram o sono até do filantropo e empresário bilionário Bill Gates, filantropo. Haverá outra pandemia? As tensões globais chegarão a um ponto de ebulição, provocando uma guerra global? O que nos levaria a esse precipício, Ferdinando? É muito bom levantar esses medos, esses pânicos, está certíssimo. Não sei nem assim o que eu fico torcendo pelo quê, se pela guerra ou pela pandemia? O companheiro Gugu, o que acha? Eu acho que o Bill Gates já demonstrou ser um visionário com suas empresas de tecnologia, e agora ele tem, por conta dessas previsões, ele tem se antecipado a elas, investindo em empresas de, pelo menos que eu saiba, as empresas de saúde, antecipando e até faturando um bom dinheiro com vacinas e testando isso no mundo todo. Ele tem se antecipando porque ele está preocupado com a humanidade, né? Eu não sei se algum de vocês sabe, né? Então, eu estou falando porque eu não conheço, se ele também está investindo em outros campos da guerra, porque para ele estar anunciando desse jeito, quer dizer que ele sabe de alguma coisa que nós não sabemos. Como sempre. Mas o que nós sabemos hoje é que ele está já se antecipando a essas pandemias, produzindo vacinas que, obviamente, como um filantropo de reconhecimento mundial, essas vacinas, ele não ganha nenhum dinheiro com isso. Nada, nada. Ele está fazendo isso pelo bem da humanidade, ou seja, ele está realmente preocupado. Afinal de contas, ele sempre esteve ao lado das maiores figuras da paz no mundo, como Dalai Lama. Então, é um homem da paz, né? Ele está interessado nisso apenas pelo caláter humanitário. E, Leilón, isso ele fala, é certeza, né? Pode esperar. Exatamente. Um homem sábio. Aliás, eu gostaria de... Esse assunto é um assunto para o nosso companheiro Ferdinando Besteira, que tem um apreço muito grande pelo Bill Gates. Então, eu queria muito te ouvir. E bota apreço nisso. É, gostaria de te ouvir, já que você tem esse apreço. Você é a pessoa mais indicada para falar sobre o nosso querido Bill Gates. Apreço. O companheiro Bill é demais, né? Ele é um oráculo, né? Porque ele ficou dizendo, né? Estou até batendo no microfone de tanto... Tal é o meu entusiasmo quando eu ouço esse nome Bill. Ele vinha dizendo, né? Nos últimos anos, cuidado com a pandemia. Cuidado com a pandemia. O mundo não está preparado para uma pandemia. Eu ficava ouvindo aquilo. O que será que ele quer dizer com isso? O que será que ele sabe? Aí aconteceu, de forma fortuita, que um dos maiores aliados políticos do companheiro Bill era, aconteceu de ser, o maior responsável pelo programa de saúde dos Estados Unidos da América, chamado doutor Antony Falt... Tony! Tony Falti. E o doutor Tony Falti, montado aí numa fabulosa quantia do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, achou por bem investir num laboratório na China, na cidade de Wuhan, onde se deu uma pesquisa muito interessante para o futuro da humanidade, chamada ganho de função, que era pegar o coronavírus não transmissível entre humanos e torná-lo transmissível entre humanos. Aí, de repente, as pessoas começaram a adoecer de uma doença nova, vinda da China. O que aconteceu? Imediatamente. as plataformas, essa nossa imprensa aqui, essa congregação de boas intenções que nós representamos, começamos, começaram, começou essa congregação, a dar uma machadada na cabeça de todo mundo que falava em rede social sobre a possibilidade da origem do Sarkis não ser da natureza. E Bill, Falti, Zucchinha, estavam todos reunidos nesse esforço que a plebe ignara não caísse em premissas falsas. Será que? Não, isso veio da natureza. Como o companheiro Bill vinha alertando, uma pandemia ia chegar e ela chegou. Só que, no meio desse percurso, em investigação no Congresso norte-americano, liderada pelo senador Rand Paul, foi se descobrindo que não, que a provável é a origem do Sarkis de um laboratório. E vejam a coincidência, um laboratório na cidade de Wuhan, de onde partiu a pandemia, estava fazendo justamente essa pesquisa de ganho de função para ser transmissível entre humanos. Eu fiz essa digressão só para deixar aqui expressa a minha eu, Ferdinando Besteira, jornalista libertário brasileiro, passei a pandemia toda aqui na Bobo News exaltando as qualidades do companheiro Bill Gates. Eu sou libertário, mas eu tenho ideais mais altos. Então, quando eu vi aquelas mulheres sendo arrastadas de biquíni nas praias, inclusive do Rio de Janeiro, que é a minha cidade, eu achei certíssimo. Eu achei que aqueles toques de recolher noturnos com cara de ditadura estavam certos. Eu, um libertário, apoiei aquilo tudo. Porque os meus ideais são mais altos do que isso. Então, nós aqui na Bobo News, eu, Fernando, Ferdinando Besteira, particularmente, aderimos a isso, aquelas medidas inteligentes e humanitárias, ônibus lotado de um lado e praia proibida de outro. Eu, um libertário, achei aquilo ótimo. Nunca critiquei. E a população levando paulada se botasse o pé fora de casa para aquele outdoor de defesa de vidas, que nós aqui na Bobo News cansamos de colocar para aterrorizar vocês, porque a única saída para aquele estado de coisas era aterrorizar vocês. Então, eu fico hoje muito feliz, muito satisfeito e muito esperançoso ao ver meu ídolo, Bill, dizendo que a saída é ou uma grande guerra ou uma nova pandemia. Porque, com certeza, eu aqui, da minha tribuna corajosa e libertária na Bobo News, tudo o que o Bill disser que é bom, eu vou continuar dizendo que é bom. Porque eu era contra a engenharia genética até na soja, só que aí veio o companheiro Bill propor experiências em humanos, experiências genéticas em humanos. E aí eu achei ótimo, porque eu sou libertário, mas, antes de tudo e acima de tudo, eu sou um fã do Bill. Ok, olha, bom, tem gente que nunca está satisfeita com nada mesmo, é impressionante. Logo agora que o Brasil finalmente tem um governo liberal e liberalismo, como todo mundo sabe, é torrar e taxar a vontade, o pessoal resolveu reclamar de uma diferencinha de 40 bilhões de reais no rombo das contas públicas. Olha lá, rombo nas contas do governo é 40 bilhões de reais superior ao valor divulgado pela Fazenda a ponto Banco Central. A desoneração da folha de pagamentos aprovada pelo Congresso acirra divergências entre Banco Central e Ministério. Companheira Leilóine, Noia, você que sofreu muito, inclusive, com o fechamento do Copacabana Palace na pandemia, pode dizer para a gente melhor, reforçar aqui o que são 40 bilhões de reais para um país rico como o nosso, uma bobagem que estão querendo pegar no pé. É, nitidamente trata-se de fake news do Banco Central. Afinal de contas, quem é o presidente do Banco Central, gente? Tinha que ser, né? Roberto Campos Neto. Ele dá trabalho, ele dá trabalho. É, bolsonarista, entendeu? Eu confio nos dados da Fazenda. Aliás, eu vou trazer um dado maravilhoso que a gente vai comemorar aqui juntos. Vamos dar as mãos e comemorar. Vamos lá, hein? Muita emoção. Vamos. Com 201,6 bilhões de reais em agosto, a arrecadação federal volta a bater recorde. Receita arrecadada de janeiro a agosto soma 1,7 trilhão. É para comemorar. Vamos dar a mão. Vamos dar a mão. Gente, que números maravilhosos. Isso é um país... Isso não é um país do futuro, só faz o presente. É para aplaudir. Para aplaudir. Para aplaudir. Arrecadação. Estamos indo muito bem. Muito competente. 1,7 trilhão, gente. Nós estamos aí nas cabeças, pelo amor de Deus. Dando exemplo. Acho que esse governo, assim, o que ele... Ele sempre se supera em números. É um governo que, assim, sempre está crescendo. sempre há um gasto extra que estava meio escondido. Então, nesse momento, há uma contabilidade criativa que é feita. E aí, o Banco Central vem para estragar tudo, vem para poder mostrar que esse dinheiro não é do governo. Que esse dinheiro é das pessoas que esqueceram parte desses 40 bilhões, que foram escondidos, só para esclarecer para o nosso espectador. é um dinheiro que está lá deixado por empresas e pessoas físicas que esqueceram. Não sabem que são deles e o governo vai pegar para si, porque ele está preocupado conosco. Essa regra de apontar esse problema é uma regra estabelecida que cabe ao Banco Central. Mas, como ele está trabalhando contra o governo legitimamente eleito, vai sobrar para o TCU arbitrar aí. Então, entra em uma regra nova, coloca o TCU para decidir quem tem razão. Se é o Banco Central que tem o direito de estabelecer os gastos, ou se eu ver nesse ringue quem é que vai vencer. Aqui o TCU tem lá ministros muito competentes colocados lá pelo Congresso e pelo governo para arbitrar quem é que tem razão. Eu, como democrata e libertário, acho que tem que descentralizar o Banco Central. É, o Banco Central está muito centralizado, não é, companheiro? Eu sou a favor da descentralização do Banco Central. Perfeito. Perfeito. Perfeito? Falou e disse. Irretocável. Resolveu todo o problema que nós temos. Exato. Porque é o seguinte, esses 40 bilhões aí, na verdade, assim, você vai acreditar em quem? No Roberto Campos Neto ou no Fernando Haddad? O Roberto Campos Neto já veio alguma vez aqui na Bobonius dar um concerto de violão? Mal tocado, mas, pô, um concerto de violão? Não. Nunca veio. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Como é que você vai querer administrar um país se você nunca foi na Bobonius tocar violão? Onde é que vocês estão com a cabeça, gente? Vamos colocar a cabeça no lugar. Prioridades, né? Prioridades. Assim, fica esse povo com esse dinheiro que não sabe o que fazer, vai acabar gastando tudo em cachaça, manda para o Lula, pô. Não, tem que... As lagostas não se compram sozinhas. As reformas no Palácio do Planalto, as viagens, aliás, as camas. Qual é o valor da Dada das camas? Eu confio. Eu não quero saber o que está sendo gasto. Eu confio. Ah, você confia? Eu confio. Basta isso. Né, Matur? Basta isso, basta isso. Basta isso. Basta isso. Manda para o Lula. Isso. E para o Haddad, o dinheiro todo. Isso, isso. Para que você vai ficar com esse dinheiro aí guardando e tal? Você fica na dúvida. Eu vou comprar, não vou comprar? Né? Aquele dilema. Entrega para quem sabe cuidar do seu dinheiro. e comprar coisa boa, não é isso? Olha lá, Leilani. O bom é o melhor. 200 mil. A cama? A cama e alguns poucos outros móveis, mas de cor italiano, né? Mas está certíssimo. Vai comprar o quê? De dar um ano? Coisa brasileira ainda? É, está louco. Eu, hein? Eu só queria fazer uma rápida homenagem. Por favor. aos companheiros autores do Plano Real, né? Edmar Baixa, Pércio Arida, Pedro Malan, porque foram eles que nos salvaram do fascismo. A gente estava aí com o ministro Paulo Guedes, a gente sabe muito bem qual é a doutrina do ministro Paulo Guedes. não pode gastar mais do que arrecada. Coisa careta, isso é saldura. Fascismo. O neoliberal tem que torrar. Responsabilidade fiscal, né? Então, eu fico me colocando no lugar do Baixa, do Malan, do Pércio, né? Os caras que fizeram o Plano Real, é claro que o Plano Real já está ultrapassado. É claro que aquilo ali, hoje em dia, qual é a importância de você manter o valor de uma moeda? Nenhuma. tem que acabar com o Real, porque vai ser tudo cripto. Criptobras? Criptonita. Ah, criptonita. Criptonita, entendeu? Então, os autores do Plano Real provavelmente superaram aquela escola antiga, arcaica, de fazer uma política monetária baseada no equilíbrio fiscal. Isso é uma piada, né? Aí você vê a ascensão do petismo. O petismo é a melhor novidade brasileira. O petismo começou em 2022, né? Ninguém sabia o que era. Mas o Baixa, o Pérsio, o Malã, eles, com a sua sagacidade, tiveram uma antevisão das virtudes do petismo. e eles apostaram. Eles disseram, nós vamos votar no Lula, esse jovem político promissor, né? Com um passado que ninguém conhece, mas isso é bom na política. Sem histórico. Eles apostaram na renovação, né? Na renovação. Apostaram na renovação e em alguém que eles confiavam que poderia administrar bem o dinheiro do brasileiro. Se fosse um partido corrupto, com escândalos de corrupção no currículo, bilhões e bilhões, seria horrível você pensar que os autores do Plano Real apoiaram isso. Mas não. Não é o caso. Não é o caso. A renovação, uma novidade que apareceu, eles falaram e bancaram. Então, hoje em dia, é claro que eles devem estar olhando essa queda de braço do Campos Neto, esse cara chato, ranzinza, não pode gastar mais do que arrecada por que coisa chata. A gente está na onda do amor, pô. Isso aí. Perfeito. Como diria Celso Amorim. É isso aí, pessoal. O mundo está completamente dominado por uma agenda, né? E a humanidade não está se dando conta disso. Claro que sempre existiu e sempre vai existir algumas mentes que pensam fora da caixa e que acabam perturbando a ideia desses poderosos. Sempre houve, gente. Sempre existiu e sempre essas pessoas foram presas, nunca foram soltas com algum crime gravíssimo, segundo eles. hoje a gente entende. Olha os crimes que eles colocaram. Terrorismo nas palavras de hoje, né? Nas palavras de hoje que aconteciam antigamente. O cara chegava tentando abrir o olho da população. Obviamente o cara não tinha poder para bater de frente com o sistema, né? Como que o cara é terrorista? Ou está dando informação. isso é desde o início. O que que os reis faziam? Os caras faziam o cara. Esse cara aí pode dar problema. Falar com conselheiros que vocês recomendam a gente falar. Pega ele para o bem da dona cracia. Na época eu não falava, né? Não tinha o nome de dona cracia. Para o bem da dona cracia, para o bem do reino, às vezes temos que fazer um sacrifício muito grande que é para manter a paz. Toca um crime em cima dessa pessoa, fala que ele tentou isso, tentou aquilo, estava causando isso, isso e aquilo e o próprio povo vai condená-lo e vai te eleger um rei sábio, poderoso, que governa para todos e que sabe governar. E o que que acontecia? Algumas pessoas foram presas e a gente tem eles como vilão. Muitos, não estou dizendo que todos eram santinhos, que todos ali estavam querendo fazer a coisa certa, mas muitos desses que foram presos durante a história do mundo como terrorista, como atentado, não sei o que lá, não sei o que lá, nem todos eram isso. Alguns estavam querendo abrir os olhos da população ou trazer uma novidade e acabaram perdendo suas vidas, perdendo tudo, né? e hoje a gente vê só a mesma cena se repetindo, cara. A mesma coisa está se repetindo, só que hoje a gente tem a informação a um estralo de dedo. Estalou o dedo, você tem, você pode assinar o Revista Oeste e ter ali as informações a qualquer momento, né? Pode ir na informação que você quer ver no momento exato. E olha essa notícia bombástica aqui, em que o Barbudinho falou, Barbudinho já tinha falado que o camarada aí é comunista, né? não triscando no meu, tá tudo bem. É assim que funciona a hipocrisia desses caras. Vingador mais forte suspende lei que fixa pena para invasores de terra. Suspende lei que fixa pena. Uma canetada, monopólio, né? Vai lá, tem o monopólio da caneta o ministro Flávio Dino, Supremo Tribunal Federal, suspendeu na terça-feira, dia 17, uma lei estadual em Mato Grosso que impunha penalidades para invasores de propriedades urbanas e rurais. A legislação previa punição como restrição a benefícios sociais, proibição de assumir cargos públicos e impossibilidade de firmar contratos com o governo estadual. Flávio Dino argumentou que a definição dessas penalidades é de competência da União. Abre aspas, a redação adotada deixa transparecer o objetivo do legislador estadual de ampliar o rol sancionatório contido no regramento punitivo e editado pela União. Vamos lá, se a gente for tentar achar brecha em tudo, cara, né, acha. Se for procurar brecha em tudo, acha. Tanto como dá seu jeito como é que é a palavra, é, dá um jeitinho aí, acha uma palavra mais ácida. Dá para achar uma palavra mais ácida em tudo, em tudo, em tudo você vai conseguir achar uma palavra mais ácida. E, com essas palavras mais ácidas ou alguma coisa mais ácida, eles estão dando ali a canetada, né, o que detona indevido ingresso na seara reservada ao direito penal. Afirmou, vamos ver aqui mais alguma coisa, ver se eu acho aqui, que essa aqui é bombástica, hein, essa é bombástica. Ciro Nogueira prevê Bolsonaro elegível e comenta impeachment de ministro do STF em 2026. Um dos líderes do Centrão, o senador Ciro Nogueira acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ser candidato a Planalto em 2026, caso recupere seus direitos políticos a tempo de registrar a candidatura. Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE abre aspas todo mundo acha que o Bolsonaro vai ser candidato. Diz Ciro Nogueira em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Será, pessoal, será que o homem volta? Está perdendo uma credibilidade gigantesca aí nesses dois meses aqui, mas depois acredito que volta, né, gente? Isso aqui é só por enquanto mesmo. Já já o povo esquece o que aconteceu agora e volta a ter a mesma credibilidade pelo mito aí, até porque por mais que eu ache que ele está errado, isso daí não vai apagar a chama que ele conseguiu trazer de volta ao brasileiro, né?